Olá, meninada! Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A Proeliza preparou uma aula muito divertida. Será que a gente vai fazer hoje, hein? Vocês gostam de cantar? Gostam? Não escutei. E de dançar? Quem aí gosta de dançar? Ah, eu sabia que vocês gostavam de dançar. Agora eu tenho outra pergunta. Quem aí gosta de tocar? Tocar, tocar, fazer som. Tirar um barulhinho bom de algum instrumento? Hum, eu sabia que vocês gostavam também. A aula hoje está tão especial. Só que hoje tem novidade. Querem saber qual é a novidade? Querem? Ah, não escutei, não. Fala mais alto. Ah, hoje tem uma convidada especial. É! A Proeliza convidou outra Pro. O nome dela é Procimeia. A Procimeia, ela sabe cantar, ela sabe tocar e ela vai ensinar a gente novidade. Sabe o que foi que ela me contou? Ela me contou que hoje ela visitou a cozinha da casa dela. E lá na cozinha, ela pegou o instrumento musical. Ué, qual será esse instrumento, hein? Que novidade é essa que a Procimeia vai trazer? Eu estou curiosa. E você? Vamos convidá-la? Ela me contou que a gente pode chamar ela de Proci. Só que para chamar a Proci, a gente vai contar até cinco e vai falar bem alto. Combinado? Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco! Proci, vem aqui! Olha lá, gente! A Proci chegou! Oi, Proci! Olá, pessoal! Como vocês estão? Que saudade! Que prazer enorme estar aqui para fazermos uma aulinha juntos. Ai, que legal! Eu estou super animada. E estou muito curiosa para saber o que foi que você pensou, hein, Proci? Muito! Conta para a gente! Pensei em algo bem legal para nós fazermos com todos vocês. A Proelisa vai nos ajudar hoje, ok? Ok! Combinado! Já estou pronta! Pronto! O que a gente vai precisar, hein? Hoje, nós vamos utilizar um objeto bem comum na nossa casa. Eu queria que você fosse na cozinha. Ou se você estiver com o seu responsável aí, seu papai, sua mamãe, a titia, a vovó, seu irmão, sua irmã, e pedisse para eles duas colheres. Duas! Olha lá, hein, gente! Uma, duas. São duas colheres. Pode ser de plástico? Pode! Pode ser aquela de madeira? Sim! Pode ser aquela de metal que tem na cozinha? Pode, pode ser! Ah, então tá bom! Eu posso pegar uma para você, Pro? É para já! Vai lá na cozinha! Eu vou lá, hein! Estamos aguardando você! Olha, eu achei essas duas! Essas são de quê? Pode ser! Essa colher aqui é de fazer o papá do neném! Ah, que legal! Vamos ouvir o som? Vamos! As colheres emitem sons. Sons que podem ser sons fracos, sons fortes. Vai depender do material. Essa é são de plástico. Entendi. Vamos ouvir o som delas? Sim! Mais uma vez. Lindas! Vocês fizeram daí também? Olha qual das minhas colheres! Ai, acho que é uma é... Que cor? Uma é rosa, né? E a outra? Azul! Ai, que linda! Colorinda! Ah, mas a que eu peguei na minha casa são dessas, ó! Pode ser dessa? Pode sim! Essas são de madeira, Proximéia! Que ótimo! Na casa da minha vovó tem dessa colher! Posso fazer o som? Pode! Vamos lá, hein? Faz aí também, gente! Bem forte! Agora é bem fraquinho! Ai, adorei! É igual ou diferente o som da outra colher? É diferente! Faz aí! Vamos testar? Vamos! A minha é de plástico! Minha vez! Que material é esse, Pro? Madeira! E esse? Plástico! Plástico! Madeira! Plástico! Madeira! Sons diferentes, hein, meninada? E ainda tem outra aqui que eu vou pegar pra Proximéia também ensinar pra gente que som é que tem, ó! De metal! Que legal! Olha o som dessa colher! Hum, quero ver! Faz de novo! Adorei! E vocês? Gostaram? Agora, eu fiquei pensando, será que a gente conseguiria cantar uma música junto com as colheres, Pro? Tem uma novidade! Ah, eu adoro novidade! Tem uma música que a gente consegue fazer música com colheres. Aliás, todas as músicas, todos os ritmos, nós podemos acompanhar com as colheres. E elas viram os nossos instrumentos musicais! Aba! Vou te ensinar uma música, você quer? Claro! E você, criançada? Quer cantar conosco música com colheres? Preparem-se! Lá vamos nós! A música que a gente vai cantar fala de alguns objetos, alguns personagens e eu vou te ensinar primeiro, ok? Ok! Para depois nós acompanharmos certinho. Tá bom! Vamos lá! A nossa colher pode virar um avião? Pode! Claro que pode! Como é que faz um avião, Elisa? Assim, ó! Vamos subir com esse avião, sair do térreo e ir lá para os ares? Um, dois, três e... Pousou! Pousou! Pousei meu avião! E aí? Essas colheres também podem virar um adeninho de uma abelha ou de um ET? De um ET! Como é que é um ET, hein? Olha lá! A gente virou um ET? É assim? Eu acho que eu vou fazer meu ET assim. Legal! Essa colher também pode virar um pirata! Um pirata? Você sabe fazer um pirata? Como que faz o pirata? Ele usa um tapa olho assim, olha! Pirata muito bom! Não é usada do pirata! Caça ao tesouro! Olá! Vamos nós! Legal! Também a gente pode fazer um bigodinho de Dom Pierre, o francês, que faz um prato muito gostoso! Ou a peita de chocolate! Olha o bigodinho! Também pode virar um macaco! Você sabia as orelhas de um macaco? Um macaco? Segura assim as duas! Tá! E agora bota aqui! Isso! Adorei fazer um macaco! E a gente pode também usar a colher pra tomar migal! Sim! Bem tradicional! Olha! Mhom, 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 mhom! Vamos lá! A música diz assim! Vamos lá! Vamos pra música! Colheres apostos! Vamos lá! Uma colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Canção, canção, canção Canção, canção, canção Me transformo no ET E assim eu danço pra você Tchau, 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 iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê, iê Um pirata muito mal O Dom Pierre genial Colher para tomar mingau Mimim gaga gaga gal Mimim gaga gaga gal Um macaco Chimpanzé Saboreando um picolé Nesse baile Trelelé Trelelelelele Trelelelelele E aí, muito fácil? Ah, eu achei! Vocês aprenderam daí, meninada? Meninada, a gente vai soltar o som E vocês vão fazer daí A gente vai fazer daqui E todo mundo vai dançar o braile do Trelelé Vamos lá? Vamos! Solta o som, DJ! Uma colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Me transforma em um E.T. Assim eu danço pra você Tchau, tchau, tchau Iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê, iê É um pirata muito mal O Dom Pierre genial Colher para comer mingau Minin, cacacau, cal Minin, cacacau, cal Um macaco E um chimpanzé Saboreando um picolé No seu pai de trelelé Trelelelele Uau! Colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Me transforme no ET, assim eu danço pra você Tchau, 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 iê, iê, tchau, tchau, iê, iê, tchau, tchau, iê, iê, iê Tchau, 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 um macaco e um chimpanzé Saborando um picolé Desse pai de pelele Pelelelele Pelelelele Muito legal essa canção Adorei essa brincadeira da colher Lisa, posso te ensinar um pedacinho do ritmo? Claro que pode Tem algumas sílabas que se repetiram na música Por exemplo, canção Falou can, can, san, 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 san Isso traz um ritmo à música E assim nós podemos acompanhar com as colheres Vamos lá Então, a palavra canção Olha Can, can, san, 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 san Mais uma vez Can, can, san, 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 san Um, dois, um, dois, três, quatro De novo Um, dois, um, dois, três, quatro Mais rápido Um, dois, um, dois, três, quatro Agora falando can, can, san, san, san Olha Can, can, san, san, san De novo Cantando Can, can, san, san, san De novo Can, can, san, san, san Trelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele De novo. Você está muito sabida, viu? Conseguiu. E você, conseguiu fazer o ritmo com a Pró? Conseguiu? Que bacana! E agora, Próximéia? E agora a gente vai ter que se despedir. Estava tão legal! Então, pessoal, aguardem, porque a gente preparou mais novidades para vocês, hein? Até a próxima! Tchau! Uma colher na minha mão Se transforma em avião Vocês estão aí! Eu estou aqui brincando com as minhas colheres. Quem lembra da brincadeira que a Próxima ensinou para a gente? Eu adorei a brincadeira. Achei super divertida. Eu gostei tanto, tanto, tanto dessa brincadeira De transformar as colheres em instrumento musical E fazer de conta que é um avião Fazer de conta que é um ET Que é um picolé Ah! Eu gostei tanto Que eu tive uma ideia E eu vou ensinar para vocês essa ideia Vamos brincar? Mas, primeiro, vamos precisar de quê? Vamos precisar de colheres, tá? Podem ser colheres assim Podem ser essas que tem na casa de vocês Pode ser essa daqui Eu vou usar essa daqui, ó São colheres de plástico Colheres descartadas A gente vai precisar de colheres E de canetinhas coloridas, tá? Eu tenho aqui, ó Essas cores azul Rosa Verde E laranja Ué, Proeliza Mas que novidade é essa Que você está querendo ensinar para a gente? Hum, eu vou contar A gente vai transformar essa colher em um personagem Que tal, hein? Transformar essa colher em um personagem de uma história Vocês podem inventar quem vocês quiserem Eu acho que eu vou fazer uma menina Para ela poder cantar com a gente Pode ser também um ET, um macaco, um dinossauro Inventem Vamos agora Para o primeiro passo Pega a colher Ela tem dois lados Vocês podem escolher o lado que você quer desenhar, tá? Eu vou escolher esse lado daqui, ó O lado de trás da colher Então, a primeira coisa que eu vou fazer É a boca A minha menina, ela vai estar sorrindo Eu vou desenhar e vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer uma boca De quem está sorrindo Olha lá Estão conseguindo ver? Vou chegar mais pertinho Foi? Agora eu vou fazer Hum... O que que tem no nosso rosto, hein? Tem uma boca Ó, o boca que a gente fala Acima da nossa boca Tem o... Como que é o nome? Nariz Eu vou fazer um narizinho laranja Vou fazer aqui uma bolinha Que vai ser o narizinho Olha só Tá, a gente já fez a boca Um nariz E agora está faltando o quê? Ah, claro Claro, Proeliz Os olhos Quantos olhos vocês têm? Qual que é a cor dos olhos de vocês? Ah, verdade Ah, que legal Eu vou fazer os olhos de... De verde Pode ser? Nossa Vai ficar muito lindo Meu desenho Vamos lá, meninada Só que tem uma coisinha aqui No nosso rosto Assim, ó Qual que é o nome disso? Ai, eu esqueci Me ajudem a lembrar Começa com a letra S De... Sobrancelha Nossa, gente Mas ficou uma gracinha Olha só o meu fantoche A minha colher agora ficou muito mais divertida Para cantar a música E vocês? Como é que vocês vão fazer a de vocês? Qual personagem que vocês vão criar, hein? Eu já criei o meu Agora é a sua vez Vamos lá?